E o Portal Mercado e Feiras está presente na 13ª edição da Naturaltech, que acontece aqui na Bienal do Ibirapuera até o dia 10 de junho. E ao meu lado está a Valesca de Oliveira, que é gerente de negócios da Francal. Valesca, tudo bem? Tudo bem, é um prazer recebê-los aqui e uma oportunidade para que a gente possa falar um pouco com vocês a respeito da feira e convidá-los, convidar quem está nos assistindo a participar. E qual a expectativa desta edição da Naturaltech? Esta edição da Naturaltech apresenta para vocês 1.200 lançamentos em produtos, então são muitas novidades, vale muito a pena visitar. Venham conhecer o que o universo orgânico e natural pode apresentar. São alimentos, cosméticos, produtos para higiene e limpeza, suplementos, realmente é uma infinidade de produtos, de inovação que está disponível no mercado para todos os consumidores. E a Naturaltech, ao longo desses 13 anos, cresceu muito, porque antigamente quando a gente falava em orgânicos, Valesca, era a questão da alimentação. Hoje não, o orgânicos acabou expandindo seus negócios para a área de cosméticos, até roupas, né Valesca? É isso mesmo, o universo orgânico e natural é gigantesco, cada vez mais empresas estão atuando nesse mercado de forma profissional, com certificação, com acompanhamento. Então você tem inclusive ração animal, orgânica, vegana, enfim, é uma novidade, não só ainda no Brasil recente, o Brasil tem muito a crescer, mas a gente está investindo nisso, o mercado brasileiro vem investindo nisso com muita força. E além das novidades que a Naturaltech apresenta, acontecem também eventos simultâneos. Essa é a ideia, de trazer conhecimento, esclarecimento para o mercado e para o consumidor final. Então tem uma série de palestras, workshops gratuitos, voltados à disposição, todos localizados aqui nos nossos eventos integrados, então nossos eventos têm nomes muito atrativos, então Arena Inspiração, Arena Conhecimento, Arena Vivência. E como que você analisa o mercado de orgânicos no Brasil? É um mercado em crescimento, nós temos aí algumas estatísticas que apontam em média 30% de crescimento ao ano, então a gente brinca que é um mercado que está na contramão positiva da crise, é um mercado realmente que vem crescendo, com empresas participando, com essa questão do consumo e do esclarecimento também aumentando. Então, Valesca, por favor, qual que é o site para as pessoas terem mais informações sobre a feira? Olha só, o site da feira é www.naturaltech.com.br ou biobrasilfer.com.br. A feira abre das 11h às 19h, sábado é o último dia e o evento é gratuito com credenciamento no local. Muito obrigada e boa feira! Obrigada! Ana Cláudia Saccomani para a 13ª edição da Naturaltech. Obrigada!